Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto que é 86 dividido por 8? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 86 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. Vamos recordar juntos. 0 vezes 8 é 0, porque é nem 1 vez 8. 1 vezes 8 é igual a 8, 2 vezes 8 é igual a 16, 3 vezes 8 é igual a 24, 4 vezes 8 é igual a 32, 5 vezes 8 é igual a 40, 6 vezes 8 é igual a 48, 7 vezes 8 é igual a 56, 8 vezes 8 é igual a 64, 9 vezes 8 é igual a 72. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do número 8, fica muito fácil realizar a divisão. E a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, que é o próprio 8. Então, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 8 sem passar? Professor, pode dar igual a 8? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o número 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 8 é igual a 8, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil. 8 menos 8 é igual a 0. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, este 6 aí. Forma-se, então, 0,6. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Após baixar um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 6 sem passar? Veja que 1 vezes 8 é 8 que já passa de 6. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 8 é apenas 0, né? Eu escrevo 0 bem aqui. 0 vezes 8 é 0, eu escrevo aqui, e faço uma subtração muito fácil. 6 menos 0 ainda é 6. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não temos algarismos em seguida para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 86 por 8, o quociente inteiro é 10 e o resto é 6. Como assim, professor? Por exemplo, se você quiser dividir 86 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 10 livros e há uma sobra de 6 livros, pois 6 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. A gente pode até escrever que 86 é igual a 8 vezes 10 mais 6. Exatamente. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado do resto. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou guardar bem aqui. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí é muito fácil. Basta você colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você já sabe, a gente baixa o 0. Assim, você tem aqui o número 60 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 8 vezes 8 é 64 que passa. 7 vezes 8 é apenas 56. Então, o número procurado é o 7. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 8 é 56. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 60 menos 56 é 4. Até porque 56 mais 4 dá 60. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se, então, 40. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Pode dar igual a 40, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Muito bem, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu escrevo bem aqui e realizo mais uma subtração fácil. 40 menos 40 é 0. Isto é, não sobra mais nada. Não temos algarismos visíveis para baixar. Então, acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 86 por 8 é 10,75. Ok, Google. Quanto é 86 dividido por 8? A resposta é 10,75. Muito bem. Mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Por exemplo, se você quiser dividir 86 reais igualmente entre 8 pessoas, cada pessoa receberá 10,75. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!